Quando todas as portas do mundo estiverem fechadas E você perceber que as verdades estão todas erradas Quando você não tiver no mundo nem mais um amigo Não tiver mais ninguém ao seu lado que lhe dê abrigo Só Jesus Só Jesus Só Jesus poderá lhe dar a mão Só Jesus Só Jesus Só Jesus Só Jesus me dará a salvação Só Jesus Só Jesus Só Jesus Só Jesus E de braços abertos Só Jesus guiará nossos pés Aos caminhos mais certos Basta apenas você aceitar As verdades sagradas Que estão todas escritas na Bíblia E são confirmadas Só Jesus Só Jesus Só Jesus Poderá Lhe dar a mão Só Jesus 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 Poderá Lhe dar a mão Só Jesus Só Jesus Só Jesus Lhe dará A salvação Só Jesus Lhe dará A salvação Lhe dará Lhe dará Vou voar em direção ao céu de Cristo Cristo foi Ele mesmo quem me prometeu Vou voar pouco tempo a que me resta A minha alma está com pressa Sim, com pressa de no céu chegar Vou voar em direção ao céu de gozo Repouso para sempre ali eu terei Vou voar como vou aos santos anjos Serafins, também arcanjos Maravilhas ali desfrutarei Vou voar nas asas do vento Na hora e no tempo em que Deus me chamar Vou voar quem dera fosse agora Subir para a glória Onde meu Deus está Vou voar quem dera fosse agora Subir para a glória Onde meu Deus está Vou voar em direção ao céu de gozo Repouso para sempre ali eu terei Vou voar como vou aos santos anjos Serafins, também arcanjos Maravilhas ali desfrutarei Vou voar nas asas do vento Na hora e no tempo em que Deus me chamar Vou voar quem dera fosse agora Subir para a glória Onde meu Deus está Vou voar quem dera fosse agora Subir para a glória Subir para a glória Onde meu Deus está Subir para a glória Vou voar nas asas do vento Subir para a glória Subir para a glória Vou voar quem dera fosse agora Subir para a glória Subir para a glória Onde meu Deus está Vou voar quem dera fosse agora Subir para a glória Onde meu Deus está Subir para a glória Subir para a glória Subir para a glória Música Ó meu Deus, grande Deus Sei que estás aqui neste lugar Sinto vontade de te exaltar Vou levantar a voz e louvar a ti Senhor meu Deus Enquanto eu viver Vou louvar a ti Senhor meu Deus Grande é o teu poder Música Quando oro De joelhos Sinto em meu ser Nascer Nova vida Que vem de ti Ó meu Senhor Vou levantar a voz E louvar a voz E louvar a ti Senhor meu Deus Enquanto eu viver Enquanto eu viver Vou louvar a ti Senhor meu Deus Grande é o teu poder Grande é o teu poder Vou louvar a ti Senhor meu Deus Enquanto eu viver Enquanto eu viver Que nasce neste dia Que meu Pai me deu Sombras Sombras Vespertinas Cobrem Cobrem Já os céus Ó Jesus Ó Jesus Bendito Bendito Se comigo Estás Eu não temo A noite Vou profundo Em paz Música 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 Guarda o marieiro No violento mar E aos que sofrem dores Queiras confortar Ao tentado Ao tentado Estende A mão Senhor Manda O triste aflito O Consolador Música Os pecados De hoje Eu te entristeci Eu te entristeci Mas perdão Te peço Por amor Ó Jesus Bendito Bendito Livra-me Do mal Me seco Alcanço Proteção Real Me destes quando eu já não tinha Me estendeste teus braços quando o mundo me abandonou Me destes alegria quando antes chove a amargura Me destes amor quando ninguém queria me amar E é por isso que eu te amo Cristo É por isso que te amo Senhor Mudaste minha vida e meu coração E uma nova criatura eu sou Por isso Senhor eu te louvo E por isso eu te exaltarei Me destes amor quando ninguém queria me amar Dornaste meu llanto e meu lamento em gozo Todos meus sonhos tornaram-se em realidade Tu me miraste com olhos de amor e ternura Me destes amor quando ninguém me quis amar É por isso que eu te amo Cristo É por isso que eu te amo Cristo É por isso que eu te amo Senhor Mudaste minha vida e meu coração Mudaste minha vida e meu coração E uma nova criatura eu sou Por isso que eu te amo Senhor Por isso Senhor eu te amo Por isso Senhor eu te amo E por isso eu te amo E por isso eu te amo Amarei 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 Amém. Senhor, junto a Ti, em Tua presença. Junto a Ti, Senhor. Junto a Ti, Senhor. Junto a Ti, em Tua presença. Quero ser, vaso em Tuas mãos, pra Te exaltar e adorar. Vem moldar o meu coração, e todo o meu ser vem inundar. Vem moldar o meu coração, e todo o meu ser vem inundar. Senhor, eu quero mais de Tua presença. Quero mais, Senhor. Muito mais, Senhor. Quero mais, de Tua presença. Mergulhar no rio de amor, e me embriagar no Teu poder. Transforçar nas águas do louvor, em Ti me aconchegar, Te conhecer. Mergulhar no rio de amor, em Ti me aconchegar, Te conhecer. Transportar nas águas do louvor, em Ti me aconchegar, Te conhecer. 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 Senhor meu Deus Quando eu maravilhado Fico a pensar No teu grandioso ser Vejo a tormenta E o céu estrelado A proclamar Ao mundo teu poder Então minha alma Canta a ti Senhor Grandioso és tu Grandioso és tu Então minha alma Canta a ti Senhor Grandioso és tu Grandioso és tu E quando enfim Eu for ao céu subindo Contemplarei A face do Senhor Adorarei Adorarei Com meu amor A quem for mim Provou tão grande Amor Então minha alma Canta a ti Senhor Canta a ti Senhor Grandioso és tu 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 Grandes e maravilhosas são Tuas obras Ó Deus Todo-Poderoso Justos e verdadeiros são Teus caminhos Rei dos reis, rei dos reis, rei dos reis Quem não temerá Teu nome e não Te glorificará Pois só Tu és santo e por isto Todas as nações virão e Te adorarão Aleluia, amém! Aleluia, amém! Aleluia, amém! Aleluia, amém! Temei a Deus e dai-lhe glória Glória! Pois Seu juízo está chegando E adorarão que fez os céus, a terra e o mar Aleluia, amém! 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 Aleluia, amém E adorai ao que fez Os céus, a terra e o mar Aleluia, amém! Aleluia, amém! Aleluia, amém! Pelas vezes em que eu me perdi E o Senhor me achou Pelos erros que eu cometi E o Senhor perdoou Pelas vezes que me entristeci E o Senhor me alegrou Pelas lágrimas que derramei E o Senhor enxugou Eu te agradeço Pelas vezes que me enfureci O Senhor me acalmou Pelas vezes em que eu te ofendi E o Senhor elevou Nos momentos em que eu me afastei E o Senhor me encontrou Pelas vezes que eu quase caí E o Senhor me salvou E o Senhor me salvou Eu te agradeço Por esta chance De ir em frente De ser feliz Humildemente Eu te agradeço Por estar vivo Por existir Eu te agradeço Por ter certeza Que a liberdade Que a liberdade Pode existir Eu te agradeço Eu te agradeço Pela esperança Que me dá forças De prosseguir De prosseguir Eu te agradeço Pela esperança Que me dá forças Que me dá forças Eu te agradeço Eu te agradeço Por estar vivo Eu te agradeço Pela esperança Eu te agradeço Eu te agradeço Eu te agradeço Amém. Amém. A cada rio Ele dá um leito e um caminho para mim. Traçou a minha vida, eu entrego a Deus. Pois o Seu Filho entregou por mim. Não importa aonde for, seguirei meu Senhor. Sobre terra ou mar, onde Deus mandar, irei. Deus enumera a cada grande areia. E as ondas ouvem seu mandar. As aves em Seus rumos lhe obedecem. Seu carinho faz abrir a flor. A minha vida, eu entrego a Deus. Pois o Seu Filho entregou por mim. Não importa aonde for, seguirei meu Senhor. Sobre terra ou mar, onde Deus mandar, irei. Em Seu querer encontro paz na vida. E bênçãos que jamais morrer. E bênçãos que jamais morrer. Embora venham lutas e tristezas. Tenho fé que Deus me guiará. E bênçãos que jamais morrerá. A minha vida, eu entrego a Deus. Pois o Seu Filho entregou por mim. Não importa aonde for, seguirei meu Senhor. Sobre terra ou mar, onde Deus mandar, irei. Não importa aonde for, seguirei meu Senhor. Sobre terra ou mar, onde Deus mandar, irei. Alguém me falou do amor de um salvador. O Filho de Deus, que sofreu em meu lugar. E pra me salvar, na cruz morreu. Pouca coisa eu entendi. Mas eu senti, que algo em mim mudou. Toda vez que penso em Deus, eu posso sentir. Invadir, esse amor. Invadir, todo o meu coração. Inundando o meu ser, de um prazer. De um prazer. Bem maior, que qualquer emoção. Ultrapassa o meu entender. Você tem que escutar tudo o que diz o seu salvador. Senhor. Através de quem vier, lhe falar de Deus, do seu amor. Senhor. Com certeza você quer, um algo mais. Mas não sabe o que. Abra bem seu coração, e deixa Cristo entrar e amar você. Invadir, todo o seu coração. Inundando o seu ser, de um prazer. De um prazer. Bem maior que qualquer emoção Ultrapassa o seu entender Invadiu todo o meu coração Inundando o meu ser de um prazer Bem maior que qualquer emoção Ultrapassa o meu entender Eu vim de longe Cheguei tão perto Estava certo Que certo estava Mas me enganava Pois Jesus Cristo Era o abrigo Que eu precisava Fiquei sozinho Na multidão E a solução Não encontrava Notei a morte Sentia a vida Mais garantida Pelo meu Senhor Canta coração Não para de cantar Chora coração Não para de chorar Vive a emoção Desse imenso amor Cuja fonte é o teu Senhor Eu vim de longe Cheguei tão perto Estava certo Que certo estava Mas me enganava Pois Jesus Cristo Era o abrigo Que eu precisava Fiquei sozinho Na multidão E a solução Não encontrava Notei a morte Sentia a vida Mais garantida Mais garantida Pelo meu Senhor Canta coração Não para de cantar Chora coração Não para de chorar Vive a emoção Desse imenso amor Cuja fonte é o teu Senhor Canta coração Canta coração Não para de cantar Chora coração Não para de chorar Vive a emoção Neste imenso amor Cuja fonte é o teu Senhor 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 Pra você, que não sabe mais pra onde ir, que se perde no caminho, procurando a luz que conduz a direção. Pra você, que se vai tristonho por aí, cabisbaixo tão sozinho, é cruel a dor, que invadiu seu coração. Se você não sabe, Jesus Cristo existe, e insiste em te mostrar a luz. Pegue esta estrada, que Ele é o caminho, siga em frente pra Jesus. Cristo há muito tempo te espera, sempre quis ser tudo pra você. Mas você não se encontrou, foi por outra direção, se perdeu no breu sem fim, na escuridão. Cristo ilumina a sua estrada, sem atalhos pra te desviar. Ele vai te dar a mão, nas batalhas pra vencer. Jesus Cristo é o caminho de viver. Pra você, que parou no tempo sem saber. O porquê de estar chegando, a lugar nenhum, no caminho de ilusão. Se você não sabe, Jesus Cristo existe, e insiste em te mostrar a luz. Segue esta estrada, Ele é o caminho, siga em frente pra Jesus. Cristo há muito tempo te espera, sempre quis ser tudo pra você. Mas você não se encontrou, foi por outra direção, se perdeu no breu sem fim, na escuridão. Cristo ilumina a sua estrada, sem atalhos pra te desviar. Ele vai te dar a mão, nas batalhas pra vencer. Jesus Cristo é o caminho de viver. Jesus Cristo é o caminho de viver. Senhor Cristo é o caminho de viver. Ele vai te dar a mão, nas batalhas pra você. Ele vai te dar a mão, nas batalhas pra você. Ele vai te dar a mão, nas batalhas pra você. Quantas vezes procurei entre as pessoas Alguém que pudesse me ajudar A resposta que eu sempre recebia Era a mesma, sinto muito, hoje não há E assim o tempo foi passando Já começava a me desesperar Quando ouvi uma voz suave me dizendo Sou teu amigo, estou aqui pra te ajudar Eu encontrei um amigo Um amigo fiel O seu endereço fica lá no céu A cidade onde ele mora É toda cheia de luz Esse amigo que falo Seu nome é Jesus A felicidade agora está Comigo Minha vida foi totalmente transformada Depois que conheci a Jesus Cristo Tenho tudo, não me falta nada Quando sinto que as coisas não vão bem Dobro os joelhos e começo a aclamar Jesus Cristo logo em meu socorro vem Trazendo a resposta pra me dar Eu encontrei um amigo Um amigo fiel O seu endereço O seu endereço Fica lá no céu A cidade onde ele mora É toda cheia de luz Esse amigo que falo Seu nome é Jesus Esse amigo que falo Seu nome é Jesus O seu endereço O seu endereço O seu endereço O seu endereço O seu endereço